Acordar no meio da noite não é uma coisa do outro mundo, não é? Você levanta para ir ao banheiro, tomar água, ou então só organiza o cobertor, vira para o lado e volta a dormir. Agora, acordar no meio da noite, ficar lúcido e simplesmente não conseguir se mexer ou falar, é algo totalmente diferente, não é? E para piorar a situação, ainda existe a possibilidade de você ver uma figura estranha pelo canto. Bem assim, aquele cantinho do olho, você vê aquela sombra, como se ela estivesse te observando. É isso, meu caro, é a paralisia do sono. Você já passou por essa experiência? Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter você aqui. Os casos desse distúrbio são muito diversificados e podem envolver outros tipos de situações, e algumas delas são bem mais tensas. Há relatos de pessoas que sentem como se alguma coisa muito pesada estivesse em cima delas, impedindo-as de se mexerem. Já outras pessoas vão além e falam que sentiram uma mão na garganta, quase como se alguém não quisesse que elas gritassem por ajuda. Por que será que isso acontece? Ou melhor, por que esse distúrbio atormenta tantas pessoas? A Academia Americana de Medicina do Sono afirmou que estudos mostram que de 15% a 40% dos membros de determinada população acabam passando por experiências envolvendo paralisia do sono na vida. O cálculo pode variar, mas é fato que esse distúrbio está por aí e pode ser só uma questão de tempo para que ele chegue até você. E antes de explicar quais as causas e o que fazer quando acontece, primeiro eu gostaria que você me acompanhasse nos detalhes sobre o que é esse distúrbio. Embora o nome paralisia do sono seja recente, a experiência conhecida há séculos. Existem relatos persas datados do século X que são muito semelhantes com os casos atuais de paralisia. Só que a primeira descrição clínica é de 1664, quando o médico holandês conversou com um paciente que passou pela experiência. Ou seja, é possível que desde que o mundo é mundo, esse distúrbio esteja entre nós. Mas levou séculos para que a gente entendesse que não se tratava de uma experiência sobrenatural. A grosso modo, a paralisia do sono acontece quando o cérebro humano não se comunica corretamente com o restante do corpo enquanto estamos dormindo. É como se a mente acordasse e o restante do corpo ainda não tivesse recebido a autorização do cérebro para se mexer. E se você acorda e simplesmente não consegue se movimentar, isso por si só já vai causar um pouco de pânico, não é? Bom, essa momentânea perda de controle muscular é conhecida como atonia e ela aparece na paralisia do sono, que acontece logo depois de dormir, ou quando estamos prestes a acordar. Quando o distúrbio começa no momento em que a pessoa está adormecendo, ele é chamado de hipnagógico. E quando começa ao acordar, ele é chamado de hipnopúmpico. A atonia nada mais é do que um mecanismo do cérebro para deixar os músculos relaxados durante o sono. Assim, nosso corpo consegue conservar energia e não fará movimentos bruscos enquanto sonhamos, o que poderia levar a uma lesão involuntária. Quando a atonia não acontece adequadamente, distúrbios como o sonambulismo podem acontecer. E além do fato da pessoa não conseguir se mexer, o que deixa a experiência ainda mais assustadora são as alucinações que a acompanham. Ver a figura de uma pessoa pelo canto do olho, sentir a presença de alguém ou ouvir barulhos são alguns dos relatos mais frequentes. O comum é que isso aconteça por causa do medo e ansiedade que são gerados pela incapacidade de se mexer. Já no caso dos sons, a responsabilidade vai para os músculos do ouvido, que mantém uma certa movimentação, enquanto os outros músculos estão parados. E como somos condicionados a ver para crer, a situação como um todo acaba sendo muito mais assustadora, não é? Bom, a paralisia tem tudo a ver com o estado mais profundo do sono, o chamado REM, que em português pode ser traduzido como movimento rápido dos olhos. É justamente nesse estado que acontecem os sonhos mais vívidos. E a atonia entra para prevenir que o corpo responda aos sonhos. Normalmente, a atonia acaba assim que a pessoa acorda. E é por isso que o indivíduo não percebe essa incapacidade de se mover. Quando o sono REM é interrompido no meio do caminho, o distúrbio começa. Ele pode durar de 20 segundos a alguns minutos. E por acontecer mais em adolescentes e pessoas de 20 a 30 anos, indivíduos com qualquer idade podem passar por essa experiência. A paralisia do sono causa a impressão de ser uma experiência bem grave, já que, além de acontecer a privação dos movimentos, uma pessoa ainda pode sentir falta de ar. Só que você pode ficar tranquilo, porque o distúrbio não é considerado perigoso e, muito menos, trará riscos à sua vida. Quando a paralisia começa, os órgãos vitais não param de funcionar, sobretudo os músculos responsáveis pela respiração. Deu para perceber que a paralisia do sono é cheia de detalhes, não é? E a resposta a respeito do porquê tantas pessoas experimentam o distúrbio está totalmente relacionada com as causas. Como a ciência ainda não encontrou um motivo exato que seja o gatilho, a quantidade de fatores que levam à paralisia pode explicar porquê diferentes pessoas passam pela experiência. Ao examinar relatos de pacientes, a Sleep Foundation descobriu resultados mistos para a questão. Por exemplo, um estudo feito com 107 pessoas em Taiwan descobriu que 38% dos pacientes que tiveram paralisia do sono também tinham apneia obstrutiva do sono, ou seja, tinham repentinas interrupções da respiração enquanto dormiam. Além disso, a privação do sono e dificuldades para dormir também estão associadas à paralisia. Quem tem sintomas de insônia, com dificuldades para pegar no sono, ou uma forte sonolência durante o dia, ficam mais aptos a passarem pela experiência. E o mesmo pode ser dito de pessoas com transtornos de ansiedade, como transtornos do pânico. Só que as associações mais fortes do distúrbio envolvem pessoas que sofrem de algum tipo de estresse pós-traumático, ou que passaram por sofrimento físico ou emocional durante a vida, como o abuso sexual na infância. Indo um pouco mais além, até mesmo a parada do uso de álcool e antidepressivos podem ser uma causa. Já que em situações como essas, o estado REM do sono pode ser prejudicado. Dizem que até mesmo dormir de barriga para baixo, ou ter câimbras noturnas nas pernas, também favorecem casos de paralisia do sono. Outros estudos ainda relacionam traços de imaginação e dissociação do ambiente, como os famosos devaneios. Ou seja, com todas essas possibilidades, chega a ser difícil dizer se a paralisia do sono é a causa ou o efeito de alguma condição específica. E é por estar relacionada com essa diversidade de situações que tanto eu quanto você podemos passar pelo distúrbio em algum momento da vida. Eu digo que eu já passei, uma vez. Terrível, mas já passei. Talvez você até tenha passado e não se lembre, hein? Mas e aí eu te pergunto, o que fazer durante a paralisia? Existem algumas dicas sobre isso e também como é possível evitá-la? Por mais que o distúrbio seja consideravelmente rápido, é possível parar a experiência com maior velocidade com a ajuda do toque de outra pessoa. Mas caso você esteja sozinho, como foi o meu caso, a paralisia pode acabar mais rápido se você conseguir controlar a ansiedade e raciocinar logicamente para voltar a movimentar o corpo. Se lembrar que não passa de algo na sua mente. Essa é a chave nesse momento. Não é como se fosse fácil, afinal, não conseguir falar ou se movimentar é assustador, não é? Mas ter esse autocontrole fará com que a situação seja mais fácil de contornar. Só que vamos supor que você ache complicado fazer isso, o que é totalmente normal, hein? E precise de outro método. Nesse caso, você terá que trabalhar o corpo e a mente na sua rotina diária. A principal dica é trabalhar na sua qualidade do sono, já que os maus hábitos para dormir se relacionam diretamente com o distúrbio. O mais recomendado é organizar o seu relógio biológico do sono para ter um horário específico de dormir e acordar. E segui-los à risca, hein? Todos os dias. Com o tempo, talvez você nem precise mais de despertador. Além disso, se programe para dormir de seis a oito horas por noite, que é o mais recomendado por especialistas do sono. Com isso, você não vai só evitar a paralisia, como ainda vai ter benefícios no seu rendimento diário. Além disso, evite bebidas energéticas ou alimentos pesados antes de deitar, já que isso pode agir diretamente na sua qualidade da sua noite. Agora, em casos mais extremos, quando a paralisia do sono acontece mais de uma vez por mês, o mais indicado é procurar um neurologista para começar um tratamento adequado, que pode envolver exercícios ou medicamentos. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Ok? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!